E aí E aí Qual do pé ou não daqui de baixo eu vou marcar aqui ó tá agora eu vou pegar um aqui vou pavê não eita de mim eu andei não pode andar ali ó cemitério cemitério peguei eu saí ele minha eu saí ele minha boa boa só plantar só plantar tá aqui comigo valeu lhe minha vai estar Ah! No! Come on boys, hit a shot! Os da manna! Um vai ser mais perto, elevador, cap. O que? Oh no! Oh no! That's me! I feel one flank. Oh yes! I'm shut now. Tap bro, 100%. Don't be a pussy. Oh! Matei corredor. Mais um, mais um, mais um. Tá na smoke aí da rampa. Rampa, 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 rampa! Tá aí, tá aí pinhaca! É caixão ainda mais ou não? Costa! Encosta! Encosta banana! CT, CT, CT! Encosta banana! Cara, eu pus a brush, ele ouve! Ai, travou aí, entendi! Ele, ele ouve velho! Ele, ele ouve velho! Forte! Forte! Você pegou no bomb? Ok! Fiquei! Ele morto! Tinha um porta no mercado de casa! Um tapete! 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 clarity! ACloud глубinho! Tira mano! Eu caia aqui! Falou de b cidade! Falou de em Steris którego! Mentira! Filho! Podem me atacar Com paus e pedras Os paus eu... Ah, vendeu Vendeu, 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 vendeu Vendeu, vendeu, vendeu Próximo Que isso? Ah, vai tomar Vai se f*** de novo, velho Vai se f*** dessa merda de novo, velho Tem mais outro aqui na B Correu no B Eu chopei o... Vai, 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 caverna Eles seguem piores, viu Ah, joga aí mesmo, velho Esse 4 é deles, né? É, é deles Tem, sim A boa é a gente comer o Nip aqui, hein? Uma táxi-sa de cara? Qual a minha onyp de bombe? Bombe Xuxa, bombe Xuxa Bombe Xuxa Mais um Xuxa Meu donyp Boa, boa, boa 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 Precisa de um lugar pra jogar sem passar estresse e ainda receber premiação por isso? Não, não procure mais, porque aqui na plataforma EPUZI nós temos torneios diários com modos de 1v1, 2v2 ou 5v5 com inscrições gratuitas e premiação em dólares, hein? Tá esperando o que, rapaz? Inscreva-se agora e não perca essa oportunidade, hein? Vem, vem, me põe o rostinho, me põe. Nada a meio, hein? Nossa, entrou, entrou, entrou a caverna. Que pariu, velho. Pior que eu vi esse cara. Eu vi o cara, mas demorei pra ter reflexo. Ai, Fabinho, mano, não... Batei um. Não sei não onde eu tô. Eita. Toma tag o outro. Boa. Toma tag o outro. Boa. Peguei um. Tá, um alt... Peguei a caixa. Peguei a caixa. Eu tô. Nossa Senhora, pega a caixa. Calaçado, senhora. Oi, oi, oi. Falacchou. Cinco e uma janela e um liga. Janela agora. Diogo. Diogo. Devei. Diogo. Mais um liga. Opa, puxou. Puxou... Ah, não é vários não. Tipo, eu vi um e dois no máximo. Ligação. Recuei, foque. Tem, tem, tem pro meio. Tem pro meio, Frost. Nossa. No meio. Pode ser L. Pode ter meio e L. Liga. Liga. Ei, morto. Ei. Calma. Mais de madeira, mais de. Fiquei o seu dele, irmão. Fiquei o seu dele. Fiquei o seu dele. Meu Deus do céu. Que cara da bol. Que cara da bol. Jogou muito. Tem um rampa ainda. Tem um break and back. Tem um break and back comigo só pra ver. Tem um rampa. Break and back. Sai do chão. Bomb, bomb. Boa, boa, boa. Vamos lá Bora, bora Peguei Eita Peguei Bora Eu não sei É bala É bala de igua a gente chama Comendo, comendo, pelo esquerdo Valoriza, valoriza, rapaziada Eu tô ao altar, velho Tô mirando por um Escuro alto já Escuro é meu, escuro é meu Não dá as costas pro escuro Ai, entrou o ponto Tá dentro da caixa, velho O Neide? Ah, papai Ali pelo Hélio Cuida de tirar ele É que já vai restando Não tem o que fazer O Forrester finaliza E o GG Vem nas mãos da Entrópica Dois a um que se permanece Meu amigo do céu, tá de calça Ô, ô, que isso Que isso, sério Alô? Gente Que que é isso Que que é isso Que que é isso aqui Capete, dois, hein Não é dois não? Não Não Nossa, puta Tá maluco Esquece Tá maluco Esquece Tá maluco Meu Deus Meu Deus Clipa Alguém clipa Isso Tem uma Pô, 98 de colete Pô, 98 de colete Pô, tá com 98 de colete aí, parceiro Pois é, né, mano Um abraço pro C, velho E tem uma Ainda A água da prata Quê? Eu matei um cara Que? Que? Como encaixar aqui ao lado de vários reis E ninguém mais dita as leis Uma atmosfera que traduz sentimentos pra vocês Aqui me sinto maringue Bob Marley ou Coltrane Só um time me sinto bem Quero ir muito mais além Tipo, alien não se pede Tão difícil de perem